Plano de negócios. Essa é a meta proposta pelo curso de empreendedorismo para tacacaseiras e tacacaseiros de Belém. Aqui, os profissionais aprendem dicas importantes sobre investimento e economia. Eles já são empreendedores natos por natureza e buscaram o seguimento por uma questão de necessidade de sobrevivência de tradição de família e nós queremos agora colocar no outro nível de profissionalização. Já que a cidade de Belém tem o título da gastronomia criativa, um título internacional, desde o alto padrão do restaurante, mas também a tradição e a comida de rua de Belém, que são as nossas comidas típicas. Nós estamos tentando fazer essa organização entre eles, de fazer uma gestão financeira, um controle de estoque, um fluxo de caixa, principalmente visando o sucesso dele realmente nesse momento de crise. A dona Ivanete não abriu mão do curso. Ela trabalha com produção e venda de comidas típicas, uma tradição que é passada de mãe para filha. É muito importante, vai acalhar muito para a gente saber os nossos custos, os nossos gastos, como é que a gente está ganhando, tudo isso. O tacacá tradicional é composto por camarão, tucupi, goma e jambu, mas tem um na barraca da dona Ivanete que foge um pouquinho desse padrão. É o tacaranguejo, que possui um toque especial. Nosso tradicional tacacá, só que acrescentamos agora as patinhas do caranguejo, uma nova maiguaria a mais para os turistas virem degustar. E bem ao lado tem uma outra barraca, da dona Neide. A gente criou a Varussoba, que devido ao sírio, vêm muitos turistas, então eles não conhecem bem, não tinham medo de querer saber como é a Maniçoba, o Vatapau, o Caruru, a gente criou esses três itens em um prato só, que é o Vatapau, o Caruru e a Maniçoba no prato só. E eles desgustam, é um prato de degustar, para te conhecer, o paladar de cada um. E com tanta opção, difícil é resistir. De vez em quando a gente está parando aqui para tomar o tacacá, quando o dia está agradável como hoje, a gente para e toma. Está aprovado? Está aprovado, com certeza. Está aprovado, com certeza.